MÚSICA Vai travar, sustentou de cabeça! GOOOOOOOL! Wesley do Foz do Iguaçu na cobrança do escandeio que vem! MÚSICA 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 Segunda bola voltou para o Quirino, vai partindo lá para o campo de ataque na abertura pelo setor direito para o Travassos, cruzou para o Ícaro. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.